Olá, eu sou Mayara Mello, professora do IFPB. Estou aqui no Festival Regeneração, representando o projeto Espaços Ruderais. O nome Espaços Ruderais vem da biologia, da analogia que a gente faz com as plantas ruderais, que são aquelas plantas que nascem nos entulhos, no meio fio, naqueles locais bem difíceis. Então a ideia de analogia com os espaços ruderais vem desses espaços que estão no meio da cidade, que as pessoas muitas vezes não utilizam, que estão ali sofrendo com a pressão imobiliária, com a especulação, com resíduos sólidos depositados. E a ideia é que a gente utilize esses espaços, aproveite essas áreas verdes públicas, dando bons usos. Então o projeto Espaços Ruderais surgiu como um projeto acadêmico de ensino e pesquisa, mas hoje teve muita força como um projeto de extensão. Nós temos vários parceiros comunitários e a gente segue aí estudando e ocupando a cidade, ocupando esses espaços verdes. Vamos discutir um pouquinho sobre isso aqui na oficina do Festival Regeneração. e na semana que vem no Offshop também. Então eu espero vocês.